Olá pessoal, tudo bem? Venho convidar vocês para a melhor festa deste ano, White Party Para comemorar os 26 anos do Projeto de Juventude, do Chalão de Fortaleza Eu quero ver todo mundo de branco para curtir dia 16 na barraca América do Sol Às 21h com participação no final do José, Tocos Tudo e Regadação Estarei lá e quero ver todos os meus leitores, minhas leituras, amigos e familiares E vocês que estão me assistindo agora, não peca Todo mundo de branco dia 16 na barraca América do Sol Um beijo, tchau!